Aquela águia não me parece muito feliz. Ainda bem que a Skye não está aqui. Ouvir aquela águia não a deixaria feliz também. Chase! Ryder! Rápido! A pobre galinheta está tão preocupada. Subir escada. E subindo Marshall. Oi, galinheta. Vamos te salvar num piscar de olhos. A mochila já está presa, Chase. Subir. Genshi. Peguei ela. A galinha aterrissou. Galinheta, isso faz cócegas. Que maravilha. Marshall, você é um herói. Ótimo trabalho, Marshall. Pode subir. A galinha está bem, mas tem algo errado com aquela águia. Ela não parece estar feliz. Filhotes, temos mais um problema. A mamãe águia ficou enroscada em um barbante e está presa no próprio ninho. A mãe que não pode voar para alimentar o seu bebê. Isso é uma emergência. Precisamos de um filhote para subir até lá e soltá-la. Ela não vai gostar disso. Eu sei, mas ela precisa de ajuda da Skye. Skye, preciso de ajuda. Entendido, Ryder. Uma águia está enroscada com um barbante. Ela não consegue voar nem sair do ninho. Você tem que soltá-la. Ah, a águia. Tá bom. Asas. Essa filhote vai voar. Muito bem, Ryder. Eu estou aqui. Isso é complicado, Skye. Mas você vai conseguir. Tá vendo o barbante na garra da águia? Já vi. Ela está enroscada no ninho. Vamos ajudá-la a se soltar. Consegue fazer isso? Eu preciso fazer isso. Cuidado, Skye. Minha nossa. Skye. Muito bem. Novo plano. Chase, use seu drone espião como distração. Mantenha a águia ocupada para Skye poder se aproximar. Última ideia, Ryder. O espião Chase está no caso. Ru, drone. É a sua chance, Skye. Tudo bem. Lá vou eu. Isso. É isso aí. Você conseguiu, Skye. A águia está livre. Você e os seus filhotes são incríveis, Ryder. Obrigado. Sempre que estiverem apuros, é só... Por ajuda. Espera. A águia está solta? Meu drone! Melhor tirar ele de lá, Chase. Você também, Skye. Desça em segurança. Skye, você está bem? Eu estou bem, Ryder. Só estou observando o passarinho. Ela é tão fofinha. Fofi. Parece que estão todos bem. Graças a vocês, bons filhotes. Vamos voltar ao farol. Obrigada, Ryder. Sem problema. Galinheta, não agradeceu aqueles corajosos filhotes por terem te salvado.